Um gol vai esquentar ainda mais o jogo Já saiu o primeiro gol, é uma merda pesada Tem que botar o crédito nas metias pra quem fez o gol e pra quem passou a bola do gol De gol, de gol É, o negócio que a gente ficou bem feio aqui Aplausos